Vamos falando sobre o imposto, gente, atenção contribuintes, viu? O IPTU deve, vocês devem ficar atentos ao pagamento da quinta parcela do IPTU. A Adai Oliveira tem informações pra gente de quando vence mais essa parcela. Desta vez, o vencimento é da quinta parcela no dia 30 de julho. E a atenção deve ser maior, porque embora o mês de julho termine no dia 30, no sábado, a parcela vence um dia antes. Por isso, é muito importante ficar atento ao carnê para não ter que pagar juros e ainda precisar emitir um outro boleto para o pagamento. Isso, todo dia 30, dia 29 tem que dar uma olhadinha no carnê, né? Porque de repente 30 cai num sábado ou no domingo e ele é antecipa para o dia 29. Então tem que sempre estar conferindo o carnê ali. Mas o que vale a pena esclarecer é que as parcelas do mês de março, abril e maio foram prorrogadas para outubro, novembro e dezembro. Desta forma, o contribuinte, a partir de outubro, paga duas parcelas, a do mês correspondente e a do mês que foi prorrogado. Como, por exemplo, em outubro, o contribuinte paga a parcela do mês mais a parcela do mês de março que foi prorrogada. Em novembro, paga a parcela do mês correspondente mais a parcela do mês de abril. E em dezembro, o contribuinte paga a parcela do mês correspondente junto com o valor do vencimento do mês de maio. Mesmo que ainda faltem dois meses, já é bom ir se programando. E para quem precisa emitir uma nova via de boleto, basta acessar o site da Prefeitura de Três Lagoas. A maioria das guias, o pessoal consegue pegar tudo pela internet. É só ter o número do BIC, que é o cadastro do imóvel aqui no município, mais o CPF ou o CNPJ da empresa. Com esses dados, a pessoa consegue tirar todos os dados de IPTU e até de outras dívidas pelo site da Prefeitura. É o trêslagoas.ms.gov.br. Vai no ícone IPTU e depois em imobiliário. Aí, com o CPF ou o CNPJ e o BIC do imóvel, a pessoa consegue ver dívidas anteriores e, consequentemente, as parcelas deste ano que não foram pagas.